gente bom dia olha a braguça que tico teco mezaque estão tudo fazendo aqui né é em esse é tico teco tico mel e mezaque tá lá fora e a alegria que menino que é que vocês querem e aí já mais aqui é o chama os inscritos que escutar é que escutar você chamando ezequiel você chama não quando é passar a corda de manhã para tirar vocês vocês você chama ezequiel já quer direto né e ficou ali bravo que não gosta de ser gravado gente ele não gosta de câmera esperar né tico teco gosta né teco em teco mezaque e mel ali ó ai a bagunça que eles fazem bagunçando aqui né mel mezaque aí e a minha e essa rolinha ela também bagunça tudo que foi pegar desde novinha né tava ali o galo com a irmãzinha dela os pintos e é e a gente e ela a gente trouxe para cá só que a bichinha desde novinha que tá por aí vai para mão vai para o chão tudo é meio que nesses passarinhos só que a gente deixa ela solta não né porque os cachorros daqui com esses daqui e daqui pode esses daqui pode descer ó para puxar o que os cachorros não vai em cima aí a rolinha a gente não deixa não né tico o pai teco e já que eu ai e aí e aí é tempo dedo em pai papai e ois caiu vem Tá vendo, gente? Ela vem E o outro ficou lá com raio Aí, ó Essas coisas lindas de papai Ai, neninha Tá de papai, é? Essa menina E a Leona pensa que é com ela, ó Com tu não, Leona Eu peguei uma sandália velha, eu tenho um pé Cadê, papai? Dê assim, ô meus inscritos Aí Deixa o like aí Não é pra deixar o like, é? É pra deixar o like, gente Compartilha aí o vídeo, gente Vamos que vamos Abraço aí pra todos Tchau 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 Tchau